Oi gente, tudo bem? Olha o que nós temos para hoje. Olha gente, uma geleia de damasco. Então, nós vamos precisar dela para uma receita que vai estar aqui na descrição, um bolo de queijo, aquele famoso bolo de queijo do Japão, conhecido por ser super macio, molhadinho, não só no primeiro dia, fica vários dias assim. Então, nós usamos essa geleia no vídeo do bolo e para quem assim, eu acho difícil, acho que a maioria sabe, né? Manda fazer uma geleia, mas... Vai saber, né? É, mas, para matar a curiosidade de vocês, nós fizemos a nossa, então, vejam aí a receita, tá? Gente, uma delícia, vocês viram que eu comi. É, foi bem. Bem gostoso. É para o bolo, eu estou comendo. Gente, muito bom. Ela dá bastante, a gente usou só uma xícara de damasco seco, tá? Olha o tanto que ela deu. Nós não vamos utilizar tudo isso aqui no bolo de queijo não, tá? É só para dar aquele brilhinho, aí é o segredo do bolo, aquele brilhinho por cima do bolo. Vai a geleia mais o ingrediente, assista o vídeo do bolo. Então é isso, gente, vamos. Então, vamos começar o primeiro passo da nossa receita da geleia de damasco, né? Como nós fazemos. Ó, eu deixei de um dia para o outro, de molho, uma xícara de damasco seco, com uma xícara de chá de água, tá, gente? 200 ml. Ok? Aí, eu coloquei à noite e agora, logo de manhã, eu vou fazer. Vamos colocar, é esse damasco aqui, né? Que eu usei. Aqui no Japão, é apuricoto, né? Então, é uma xícara mais ou menos. E meia xícara de açúcar, tá? Então, é só isso para fazer a nossa geleia. Como nós vamos fazer? Vamos pegar o que nós deixamos de molho, colocar em uma panela, não precisa jogar essa água fora, é com essa água que foi colocada de molho, tá? Vamos colocar numa panela. Os damasco. Pronto. E vamos adicionar meia xícara de açúcar, ok? Ó, vamos colocar acidez na nossa geleia. Então, eu vou pegar meio limão, espremer, né? E adicionar lá na panela, tá? Nós vamos adicionar, tá? Meio limão na nossa mistura. E foi assim. Aí, meio limão, ok? E vamos misturar e depois, quando tiver, depois de 15 minutos, nós voltaremos, tá? Aí, uma semente. Vamos tirar uma sementinha, você viu, gente? Cuidado. Tiramos a semente. Tcharam! Então, após 15 minutos, não encorpou ainda. Então, eu desliguei, vou esperar esfriar um pouquinho, vou processar e voltar na panela de novo, para encorpar no fogo médio, tá? Por aproximadamente, de 5 a 10 minutos, até encorpar a nossa geleia. Agora, nós vamos esperar mais ou menos de 5 a 10 minutos, até encorpar, depois de processada, o nosso damasco, ok? Gente, olha, não precisou 10 minutos, ó. 5 minutos no fogo médio. Aí, vocês mexem, tá? Entre esses 5 minutos, dá uma mexidinha sempre, para não queimar. E aí, já está encorpada a nossa geleia, ó. Ok?